A tarde, e até o seu dia de amanhã De madrugada a gente entra no oceano E a família começa a dozear Podemos e contornamos a cama Reclama no nosso aberto esperança No fogo da menina companheira No fogo do bendito violão Eu faço sangue amor a noite inteira Tenho que prestar satisfação O fogo da menina companheira O corpo do bendito violão Eu faço sangue amor a noite inteira Eu tenho que prestar satisfação Não sei se preguiçoso ou se volante De baixo eu vou me afundir Eu faço sangue amor a noite inteira Eu tenho muito sono de manhã Eu tenho muito sono de manhã Eu faço sangue amor a noite inteira Nada mais posso pedir nesse momento Além do teu amor pra sentir Eu perdi É por ti Eu faço sangue amor a noite inteira 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 Pois não está no sol Enquanto você não sabe de nada Pode eu ver Seguir danado Por paixões Viver situações inesperadas Sair por aí bagunçando na noite A minha canção não serve de nada Mesmo assim Te amo calada Sem saber Se serás comigo essa jornada Cadê a sua luz Só a boca da cor Vou pintar o pé da vida sem você Mas não me chego nada Vou sonhando Te esperando Te esperando Um beijo Um beijo Enquanto você não sabe de nada Pode eu ver Seguir danado Por paixões Por paixões E as situações inesperadas Por paixões E as situações inesperadas 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 Por paixões E as situações E as situações inesperadas E as situações 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 A vivenção Coi E as situações Pei Para as situações E as situações E as situações Per nowa Boa Boa Encina Boa 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 Amém. O que é isso? 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 O que é isso?